Miguel, salve Liminhar, mais um mês juntinho de você, tamo junto, muito obrigado aí o chacanzin Olha, ô, te falar hein, esse restaurante aqui, agora que já passou eu vou falar né, só que só entre a gente né, só entre a gente Esse restaurante aqui, era só pros jogadores, mas daí eu botei essa camisa da Heroic, passei Na, no Miguel o cara não me parou, quando eu vi eu já tava de cara no buffet lá, daí tava o cacerato, o Yuri eu falei Ah, só pegar aqui, peguei e comi né, mas só entre a gente, não vai ficar também falando, entrei ali né, daí eu tava comendo O cacerato comeu, o drop comeu, o Yuri comeu, daí chegou lá o Jaime depois né, o Jaime que é o CEO da Fúria Tava lá o Jaime, sentou ali né, só Tchau, tchau